Quer correr lá pro meio? Pode ser. Vamos correr pro meio que eu tenho que fazer a missão? Já vou marcar lá e a gente vai ficar ali olhando pra trás que os caras vão estar tudo aqui em volta da gente. Tá de thermal? Sim. Ah, então tu tá bem. Eu tô olhando. Eles vão estar lá na direita, certeza. Direita? É, na esquerda, desculpa. Os caras spawnando lá no... Eles vão estar spawnando lá atrás da casa. E tem um spawn também nas pedras ali, ó. Vou marcar aqui já e eu já volto contigo. Pronto. Cadê tu? Aqui. Pegou? Tem que não. Você vai atirando não. Tem que ir lá pra frente. Pode meter bala. Eu não vejo nada. Olha pra direita aí, mano. Pra direita aí nas casas, lá no paredão lá vai ter, certeza. Só não fica muito exposto porque... Eles vão vir lá da esquerda, lá. Opa, visual. Onde? No pedrão lá. O cara passou atrás. Ele tava em cima e foi pra direita. Provavelmente ele vai sair na direita. Ele tá lá no murão, lá. Marca na direita, no muro. Ok. Pode ter sido que foi só um pássaro que passou no fundo, mas... Que passou alguma coisa lá na pedra, ela passou. Opa. Lá na direita, antes da pedra pequena. Depois da grande, antes da pequena. Deitei. Opa. Não sei se eu deitei agora. Ou pode ter mais. Tem mais na sua direita aí. É, eu vou pegar a couve. Aonde, aonde, aonde? Lá na pedra, pulando lá. Nessa pedra aqui na nossa frente verde, sabe? Aham, aham. Tá passando lá pra esquerda. Ah, perdi visão. Opa. Entrou nas árvores, né? Tá correndo. Pra esquerda. É, o cara não cai. É a esquerda. Tá indo lá pra longe, não tenho nem mais visão mais. Deixa eu deitar aqui. Tem um municiário de novo. Opa, alguém matou ele. Ah, aí foi tu então. Não, 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 não. Não, 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 não. Tinha um Skav que eu atirei no Skav. Alguém matou o Skav. É o cara que tava... É o cara que você tava atirando. É o cara que você tava atirando. É, é, é... Ele atirou no Skav. Tá, eu terminei. Tem mais um Skav chegando lá. Tem mais um Skav chegando lá. Não atira no Skav. Tô vendo, tô vendo. Da esquerda pra direita, né? É, ele matou o outro Skav por ali. Ó, tem um cara na pedra. Tem um cara na pedra. Acabei de ver, acabei de ver. Em cima da pedra. Isso. Vou carregar minha estamina. Eu não tenho visão dele, tipo... Ele botou a cabeça e saiu. Exatamente. Será que ele tá de thermal? Não, acho que não. Deixa eu recarregar a estamina do braço aqui. Deitar aqui rapidinho. Vai lá, eu também tô carregando a minha. Tá lá, tá aparecendo lá e saindo. Tá aparecendo. Tá. Pode matar. Não se preocupa com isso não. Se tiver visão, pode matar. Tentar de thermal, não. Eita! Tomei só uma da direita, morri. Lá de cima. Pra direita. Foi ele? Não era eles dois, era a outra. Ah, acredito que não. Fui bem mais pra cima, pra direita. Não caiu. Pode ser da outra pedra lá. Preciso sair daqui. Tava no topo da montanhazinha, né? Acredito que sim. Um pouco mais pra cá, porque eu não sei onde você tá pela live. Ela tava na sua esquerda. Tenta pegar a thermal no meu corpo. Ela tava na sua esquerda. É, sim. Tô um pouco... Tô um pouco à direita, mas... A ideia é pegar a thermal mesmo, mas o negócio não é que não dá pra ir agora. Mas ele tacou uma granada, então ele não morreu, não. Fala que você tá na parte mais baixa da montanha ali. Você conseguiu ver meu corpo já? Não, mas eu acho que você tá na parte mais baixa ali. Tenta pegar essas árvores aqui como curva pra levantar. E aí, tá valendo. E aí, tá valendo. E aí, tá valendo. Foda-se. E aí, tá valendo. Tem muito tempo paradão ali. Não consegui pegar cartucho nem nada mais. Nada, tá bom. Tem um segundo maior agora. Você carregou? Tá cheio. Ali é play, é certeza. Ah, Marta, não deu nem... Feito três e um fatal. Esse fatal ficou no esquerdo que eu dei uma só. É. Agora, ele acertei dois tiros nele, então. Alguma coisa nele que tu acertou, pelo menos. Acho que ele veio pra extração pra marcar, mano. Ele deve ter achado que a gente tava vindo pra extração. Porque ele tava aqui. Não sei se era ele ou se era o outro, né, mas... Eu acho que um foi realmente... Um ficou ali na montanha e o outro foi pra direita e me matou. Não, porque teve um que tava na esquerda que você falou. Não foi? Foi? Cortou. Não tinha um na esquerda que você falou? O da esquerda eu não vi. Eu vi que ele atirou no cara e tal. Ah, o da esquerda foi que eu... Pera, 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 pera. Acabou de passar por mim aqui. Peguei um. Ele tava de mochila? Ah, tu não viu. Tu tava... Termal, né? É, eu tava cravado no outro, não deu pra ver. O de mochila foi o primeiro que eu atirei muito. É o que passou pra esquerda. Mochilão grande? Tipo ataque? Sabe dizer? Então foi esse aqui que eu peguei. Foi o que foi full esquerda esse aqui. Acabei de pegar ele. Opa. Eu ouvi. É um escape ali. Não sei se é um escape, se é um player. Negócio que o cara vai achar que eu vou no loot do amigo dele. Então... Sentindo que eu vou tomar um tiro daqui a pouco. Então isso é bom. Tem um escape ali, então esse cara não vai vir por ali. Negócio que essa mira tem uma certa limitação, tá ligado? Ela não vai até lá nas pedras, por exemplo. Eu não consigo ver lá nas pedras onde o cara tava aquela hora, tá ligado? Ele tava de hunter. Ah, não foi esse que me mandou não, pelo nome. Esse foi o primeiro que passou aquela hora. Foi o que tava full esquerda. Dez minutos pra acabar o mapa. Dez minutos pra acabar o mapa. Cerrou. Eu só vou levar a sua SVD, mas eu vou dropar ela no final. Só pra eu ter visão desse cara. Tá ligado? Porque tipo, tava com a minha SV98, eu dropei ela no seu corpo. Não, mas se tu viesse em thermal, vai ser morte quase certo. É. Não, eu vou levar a thermal. Eu vou levar a K-Termal. Não, o colete dele é balístico, mano. Eu teria que dropar meu colete também de proteção e meu colete de coisa. E o dele tá mais ferrado que o meu. Eu tenho que atravessar a porra do mapa inteiro. Vamos escrever a nervosão comigo. É. É. Era isso. Leste, tem escape lá na frente. Eu tava com um amigo meu. Quando eu saí, ele saiu de trás. Eu tinha que tirar a bola. Eu tinha que tirar a bola. Essa porra é o capanga do boss ou o que? O boss é solo? Ou ele tem capanga? Cara, eu não sei se dizer não. Eu acho que ele é solo. Eu acho que ele tem capanga dele não. Tá. Tinha um escape que tava muito bonito ali. Aquele ali era o boss ou não? Não, não era o boss. Ah, tá. Tá perto da geração. É o quê? Você tá perto da geração. Tô. Uma delas, né? Eu não sei qual que tá aberta. Não, porque tem três de mim. Essa não tá aberta. Show de bola. Se essa não estiver aberta, dá tempo de correr na dezesseis ali, eu acho. Não, vai dar tempo de correr na dezesseis não. Tem que tá aberta essa daqui mesmo. Mas essa aqui geralmente é a default. Não, 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 não. Não. Dropei errado. Dropei só a termólica. Não, não, não precisava não, que eu podia ficar. Ah, já dropei já. Relaxo. Vai tirar a arma toda passando. Eu não te dei porque você matou o cara, o cara merecia ficar sem arma. Aderi não, o cara tava de termal, Douglas, aí eu peguei dele. Dropei, mas vai voltar, vai voltar a SVD, vai voltar tudo. Não sei se o cara foi no seu corpo lá, não consegui ir lá ver. Esse que foi o problema. O problema. Pilo, 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 pilo. O mate, o pilo, pilo. Pilo, pilo.